Acabei de retirar aqui no correio, fiz uma encomenda com o Diogo, 10 perfumes ao todo, paguei a taxa aqui, deu 150 reais de taxa, demorou um mês certinho, ele postou para mim dia 11 de outubro, chegou para mim hoje, vou fazer aqui agora o unboxing dele, ver se os perfumes deram certinho. É a minha primeira compra com ele, mas eu já tenho amigos que já compraram outras vezes, me indicaram ele e realmente muito boa a comunicação. E também o despacho, ele declarou um valor abaixo do que foi que eu comprei, foi o que causou essa taxa menor. Muito bem embaladinho, vocês podem ver. Agora vamos retirando aqui. 22 Nen, Invictus, Roma, 1 million, 22 Vip, Jean Paul Gatelier, Yves Saint Laurent, esse provavelmente vai ser o Ferrari. Então, vamos lá.